DJ Mandrake, 100% original E quando toca geral dança, levanta a mão pro alto E aí da fuck SP, falta mais um Mandelão Seja no frio ou no calor, ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá a fim de tá ousada Toca você toda a sala desgraçada Toma pica, toma para Então para, vem de palhaçada Vai, desce a buceta dos caras Toca você toda a sala desgraçada Toma pica, toma para Toca você toda a sala desgraçada Toma pica, toma para 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 Puro ou vinha do teletão Dança no chão Puro ou vinha do teletão DJ Mandrake, 100% original Seja no frio ou no calor, ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá a fim de tá ousada Toca você toda sala desgraçada Toma pica, toma vara Toca você toda sala desgraçada Tome pica, toma vara Soca você toda sala desgraçada Não para vez de palhaçada Vai, desce a mocê das cara Soca você toda sala desgraçada Toma pica, toma vara Soca você toda sala desgraçada Soca você toda sala desgraçada Toma pica, toma vara Puro a vinha do telecão Desce no chão Desce no chão